Ae, boy! Quando você reclamar da vida, assiste esse vídeo aqui. Ela é depressiva. Até os caras que ganham dinheiro, que eram desquebrados, né? Ganhou dinheiro e esqueceu da vida. Se você tiver depressão, assiste esse vídeo aqui. Isso vai melhorar a sua vida. Como foi de um morro do índio. Isso vai melhorar o bagulho, né? Pra facilitar, molhado, né? Obrigado. Obrigado. Entendeu, rapaz? Pensa bem antes de reclamar, que a vida é foda.